Pessoal, vim fazer aqui uma gravação de uma catraca, que eu marco essa aqui, ó. Tá vendo? Sumfeng. Sumfeng. Então, essas catracas aqui, elas não presta, não compram que vai perder dinheiro. Tá? Ela quebrou a última pecinha aqui dela, essa daqui, ó. Ela quebrou, trincou a pecinha. Tá? Por mais que eu esforcei aqui, né, por causa que eu trabalho com ela, então a gente esforça mesmo. Só que a catraca não aguenta mais, por quê? Além de eles fazerem uma... Quer ver? Vou desmontar ela pra vocês verem. Ó, ela é inteiríssima, ó. Ela é inteiríssima, agora vem toda... ribitada. Faz o maior esforço na catraca. Por isso que estoura a peça. Tá vendo? Ó, ela é oca. Não, onde que é, lá atrás. Tá vendo? Então, na hora que você pedala, ela esforça a peça, esforça mais a peça lá do... da frente. Por isso que ela trinca. Olha a peça trincada aqui, ó. Quer ver? Ó lá. Tá vendo aqui a peça trincada? Entendeu? Então não compre. Tá? Joga dinheiro fora. Vamos lá.